Olá, como vai? Tudo bem? É mais outra vez? Que legal, você aqui, muito bom, gostei Olha, hoje vou dar mais uma dica aqui Até que essa dica que eu não gosto muito de dar não Porque meus amigos aqui, que são eletricistas Viam e falam que eu não tenho técnica nenhuma para fazer isso Mas é verdade, não tem não Vou dar mais uma dica assim aqui em mim Como cortar a âmbida, o fogo, o sanca Que tem vidros, que vai servir a ampla carreira por cima E dar aquela claridade por baixo Fica muito bonito Então eu vou dar essas dicas aqui É desse interruptor aqui Esse aqui é muito simplesinho A gente só tem uma tomada e uma cintura E apagador da luz aqui da cozinha Mas antes eu não posso deixar de pedir, né? Deixa seu like aí para me ajudar aí Dá uma força para mim aí também Bora, aí eu vou colocar aqui com dois interruptores Um para acender aquelas lâmpadas lá E um para acender essa E vou continuar com a tomada A primeira coisa a fazer é tirar o espelho que está aqui O espelho é essa tampinha aqui dentro Olha, esse óculos aqui eu achei na rua Tem quase um ano Mas você precisa de ver como é que ele ficou bom para mim Ele é para enxergar de perto para longe E de marca boa Eu dei sorte Mas infelizmente quem perdeu Fiquei com dó dele Eu fiz até um vídeo na época Para ver se achava quem era Eu procurei nas rojas Tem retina onde eu achei Para poder ver se o pessoal lá tinha perdido Ou sabia quem tinha perdido Mas eu não dei sorte de achar o dono Mas para mim foi muito bom É de marca boa E é bom demais para mim É a minha necessidade Esse aqui é para perto e para longe Muito bom mesmo Olha, a primeira coisa a fazer então É tirar essa tampinha aqui Opa, me deu choque Tem coisa errada aqui Isso não poderia acontecer Tem coisa errada Vou usar a chavinha de teste aqui Isso aqui não poderia acontecer jamais Olha aqui Só de Vou até mostrar de perto Alguma coisa está errada aí Só de colocar aqui Nessa coisa aqui Vai acender a luzinha Eu vou tirar Não sei se vai dar para pegar aqui Mas deu sim Acendeu a luzinha Está vendo Tem uma luzinha aqui dentro Aqui Que ela acende e apaga Está errado Está dando algum mau contato Aqui Acendeu Apagou Tem um mau contato aqui Vou ter que descobrir Foi coincidência Não tinha planejado isso aqui não Vamos ver o que está acontecendo aqui Só levei choque também Porque eu estou encostado nesse negócio aqui Na parede de ilumínio Só com chinelo aqui também E já não deu choque Vamos ver o que aconteceu aqui Vamos ver o que aconteceu aqui Eu estou achando que ele Vamos ver se o de baixo vai dar choque Também se tem energia no de baixo Tem também O ar O que será que está acontecendo aqui Vamos descobrir agora Isso aqui não pode Isso aqui vai perder a energia aqui Ah Já sei Já sei Já sei o que é Inclusive É um negócio que eu aprendi muito recentemente Com outros amigos aqui da internet E que depois que eu vi Eu já não faço mais desse jeito aqui não Mas é que foi muita coincidência De ter dado esse probleminha aqui Mas foi bom Que passei a dica para vocês também É um tipo de rabicho que a gente fazia Pegando de um ponto até puxar no outro E agora eu já aprendi a internet De outro jeito Eu vou arrumar esse aqui Aí esse tipo de rabicho aí Que a gente faz Passando de uma peça Passando para a outra Isso aqui tem energia nela Tem energia Mas não me dá choque Se eu esbarrar só nela não Está vendo? Só se eu encostar aqui na ferragem também Que ela vai me dar Passagem de energia Difícil para a gente tirar o choque Mas é um choque levinho também Terrível se esbarrar nesse e nesse De uma vez só Tem que ter cuidado com isso Normalmente quem é esperto Desliga o telefone Telefone não Quem é esperto desliga A energia para poder mexer nisso aqui Mas como eu não sou desses esperto Eu gosto de mexer com a energia ligada Alguns anos atrás Era muito comum descascar a ponta de um fio E fazer uma passagem direta Do interruptor até a tomada Podia ser às vezes a fase ou o neutro A maior parte das vezes a gente tentava passar o neutro Mas depois chegou uma conclusão Que esse jeito não é correto É mais vantajoso fazer um descascado no meio do fio Pegar um outro fio E enrolar bem apertado Muito bem apertado mesmo Depois isola E cada fio desse Vai com uma parte dessa Do jeito que só corta uma pontinha bem pequenininha Para não ficar parecendo pontas de fio Para ninguém não encostar a mão Nesse caso aqui Tinha sido feito Esse que o rabicho passa por fora E deu a impressão De que ele estava encostando na latinha E passou energia Que estava dando choque na tomada Por causa disso Mas na verdade Nem foi isso que aconteceu Conforme eu desmontei a peça Eu notei Que foi o parafuso de baixo da caixinha Que no apertar Esbarrou na fase Que estava lá do outro lado Lá por dentro E ele que energizou a caixinha toda A ponto de dar choque Mas a gente só notava o choque Na hora que estava Ou descalço Ou encostando na parede Quando passa a energia Então nem era o defeito do fio saindo Então nem era o defeito do fio saindo Que eu imaginei na hora Que pudesse ser Mas depois eu vi o fio descascado embaixo No rumo do parafuso É onde tem que ter muita atenção nesse detalhe É A dica é pequenininha É curta Mas muito útil Para você ter certeza Que na sua casa Não está acontecendo isso Pega uma chave teste E faz um teste Em todos os parafusos de tomadas Eu já vi casos De casa Que passou a ter consumo de energia Exagerado Depois que puseram O gesso na casa Isso acontece Porque algumas das vezes Os prébios que eles batem no teto Podem atingir uma fase De um fio Aí Não rebenta o fio Mas fiquem Jogando energia para a laje Aumenta muito o consumo de energia Numa casa Então se num caso desse Também já aconteceu com você Fique atento a isso Meu amigo Um forte abraço Fique com Deus Não esqueça de deixar um like aí Primeirão Quebra o cara aí Tchau, tchau Tchau